1. Encontrou uma vala de drenagem e estremeceu com o que viu. Dentro da vala havia montes de flores apodrecidas, camadas e mais camadas, lavadas pela chuva e pela neve. Cristo! Não, não Cristo! Aqueles restos estavam depositados para aplacar um Deus muito mais antigo que o dos cristãos. As pessoas o chamaram de diferentes nomes em épocas diferentes, mas a irmã de Rachel dera-lhe um nome perfeitamente adequado. Oz, o Gandhi e Teível, Deus das coisas mortas no chão, Deus das flores podres em valas de esgoto, Deus do mistério. Lewis ficou olhando para a vala como que hipnotizado. Por fim, desviou o olhar com um pequeno suspiro. O suspiro de alguém que fora despertado de um transe hipnótico pelo final da contagem de 10 a 1. Continuou. Não precisou andar muito mais para encontrar o que estava procurando e suspeitou que sua mente estocara cuidadosamente a informação no dia do enterro de Gage. Assomando na escuridão batida pelo vento, ali estava a cripta do cemitério. No inverno, quando o frio era muito intenso e os coveiros não podiam cavar a terra congelada, os caixões ficavam guardados ali. A cripta era também usada quando havia um número excessivo de funerais. Lewis sabia que de vez em quando corriam aquelas ondas de desagradável frequência. Em toda a comunidade havia certas épocas em que, por motivos que ninguém podia compreender, morria muita gente. Isso equilibra os negócios, dizia Tio Cal. Se tenho no início do ano um período de duas semanas em que não morre ninguém, low, posso contar que mais dia menos dia, terei outro período de duas semanas com dez funerais. Raramente o surto ocorre em novembro e nunca perto do Natal, embora as pessoas achem que morre muita gente no fim do ano. Essas ideias sobre mortes no Natal são pura tolice. Pergunte a qualquer agente funerário. Em geral, as pessoas estão realmente felizes na época do Natal e querem viver, por isso vivem. Em fevereiro é que temos um grande acréscimo de negócios. A gripe espanhola pega os velhos e, é claro, vira pneumonia. Mas não é só isso. Há pessoas que conseguem combater o câncer como bastardos durante um ano, dezesseis meses. Então chega o velho e cruel fevereiro e é como se elas se cansassem da luta. O câncer simplesmente as embrulha como um tapete. Em 31 de janeiro estão a pleno vapor. Atingem o máximo da vontade de viver. A 24 de fevereiro já estão enterradas. As pessoas têm ataques do coração em fevereiro. Derrames em fevereiro. Falência renal em fevereiro. É um mês bastante ruim. As pessoas estão exaustas em fevereiro. Em nosso negócio, estamos acostumados a isso. E em junho ou outubro, sem qualquer razão aparente, acontece a mesma coisa. Jamais em agosto. Os negócios em agosto andam bem devagar. A não ser que haja uma explosão de gasômetro ou um ônibus urbano caia de uma ponte. Nunca se chega a preencher uma cripta de cemitério em agosto. Mas já tivemos fevereiros em que os caixões se empilhavam em três camadas na cripta. Ficávamos loucos à espera de um degelo para que pudéssemos enterrar alguns antes de ser preciso alugar uma merda de um anexo qualquer. Tio Cal rira. E Lewis, vendo que compartilhava de segredos que nem mesmo seus professores na faculdade de medicina sabiam, também tinha rido. As portas duplas da cripta estavam encaixadas numa elevação coberta de relva, uma forma tão natural e atraente quanto um contorno de seio de mulher. O topo da elevação, que Lewis suspeitava fosse escavada, não natural, ficava apenas cerca de meio metro abaixo das decorativas pontas em forma de flecha das grades de ferro. As grades permaneciam na mesma altura, não acompanhavam a elevação que abrigava a cripta. Olhou em volta e escalou em costa. Do outro lado havia um trecho vazio de terreno, talvez uns dois acres de área. Não, não de todo vazio. Havia uma construção isolada, uma espécie de galpão. Evidentemente pertence ao cemitério, pensou. Devia ser ali que guardavam o equipamento. Os lampiões brilhavam através das folhas agitadas de um cinturão de árvores, homos e abetos antigos. As árvores escondiam a área da rua Mason. Lewis não viu outros movimentos a não ser os do vento. Sentou no chão e desceu a colina escorregando, com medo de cair e machucar ainda mais o joelho. Voltou para o túmulo do filho. Quase tropeçou na trouxa de lona. Percebeu que teria de fazer duas viagens, uma com o corpo e outra com as ferramentas. Curvou-se, fazendo uma careta ante o protesto das costas, e segurou nos braços o rígido embrulho de Gage. Pôde sentir o corpo do filho escorregar um pouco lá dentro, e ignorou absolutamente aquela parte de sua mente, murmurando sem parar que ele havia enlouquecido. Carregou o corpo até a base da elevação que alojava a cripta do Boa Vista. As duas portas de correr, de aço, davam à cripta um aspecto bizarro de garagem para dois automóveis. Percebeu que não seria nada fácil transportar aquele embrulho de vinte quilos pela encosta íngreme, mas preparou-se para executar a façanha. Tomou distância, pôs a trouxa no ombro e correu em direção à encosta, o corpo inclinado para a frente. Esperava que o impulso o levasse o mais longe possível. Tinha chegado quase ao topo quando o pé deslizou na relva baixa, escorregadia. Ao cair, porém, tentou atirar o embrulho de Gage o mais alto possível. O embrulho atingiu quase a crista da elevação. Lois acabou de subir rastejando, olhou de novo ao redor, não viu ninguém, e colocou a trouxa de lona ao lado da cerca. Depois voltou para pegar o resto das coisas. Conseguiu chegar de novo ao topo do monte, desta vez com as ferramentas, calçou as luvas e empilhou junto da trouxa de lona a lanterna, a picareta e a pá. Então descansou um pouco, encostado nas grades, as mãos segurando os joelhos. O novo relógio digital que Rachel lidera no Natal informava que eram duas horas e um minuto. Concedeu a si mesmo cinco minutos para recuperar o fôlego, depois se levantou e atirou a pá pela cerca, ouviu o baque na relva. Tentou enfiar a lanterna num dos bolsos da calça, mas ela não cabia. Fez então com que deslizasse entre duas das grades de ferro e ouviu-a rolar, esperando que não batesse numa pedra e quebrasse. Lamentou não ter trazido uma mochila. Tirou o rolo de fita gomada do bolso da jaqueta e amarrou o cabo da picareta na trouxa de lona, dando voltas e voltas para que ficasse bem justo. Continuou dando voltas até a fita acabar. Depois tornou a enfiar o rolo vazio no bolso, ergueu o embrulho, colocou-o do outro lado da cerca. Suas costas protestaram estalando, desconfiou que teria de pagar por toda a semana seguinte os exercícios daquela noite e deixou-o cair. Estremeceu ao escutar o baque surdo. Finalmente passou uma das pernas pela cerca, segurou-se em duas das decorativas pontas de flecha e passou a outra perna. Escorregou um pouco, deixando as pontas dos sapatos marcadas na terra. Do outro lado das grades, escorregou pela elevação e caiu na relva. Encontrou de imediato a pá. Sob o clarão dos lampiões através das árvores, havia um débil reflexo em sua lâmina. Passou por maus momentos ao não conseguir achar a lanterna, até onde ela podia ter rolado. Ficou de quatro e procurou no meio do mato, a respiração e as batidas do coração estourando nos ouvidos. Finalmente a encontrou, uma pequena sombra negra cerca de um metro e meio além do ponto em que pensou que estivesse. Assim como a elevação camuflando a cripta do cemitério, a regularidade daquela forma era notável. A panhoa, fechou a mão sobre o feltro que amortecia sua luz e empurrou a pequena cobertura de borracha que escondia o comutador. A luz se acendeu brevemente na palma da mão. A lanterna estava em ordem. Usou o canivete para soltar a picareta da trouxa de lona e levou as ferramentas para junto das árvores. Parou atrás da árvore maior, olhando para os dois lados da rua Mason. Agora parecia extremamente deserta. Viu apenas uma janela iluminada em toda a rua, um quadrado de luz amarela num sobrado. Talvez alguém sofrendo de insônia ou um inválido. Andando depressa, mas sem correr, passou a calçada. Depois da obscuridade do cemitério, sentiu-se terrivelmente exposto sob a luz dos lampiões. Afinal, estava ao lado do segundo maior cemitério de Bangor, segurando uma picareta, uma pá e uma lanterna. Se alguém o visse, a sugestão seria demasiado óbvia para passar em branco. Começou a cruzar rapidamente a rua, os passos ecoando. Lá estava a Civic, só cinquenta metros mais abaixo. Parecia, no entanto, estar a mais de cinco quilômetros. Continuou andando, o suor escorrendo, atento ao som de algum automóvel, ao barulho áspero de alguma janela se abrindo, a passos diferentes dos seus. Quando chegou ao carro, apoiou a pá e a picareta no paralama e remexeu os bolsos em busca das chaves. Não estavam lá, em nenhum deles. Novas ondas de suor irromperam no rosto. O coração voltou a disparar. Os dentes cerrados tentaram afastar o pânico que ameaçava saltar sobre ele. Tinha perdido as chaves, muito provavelmente quando caiu do galho da árvore, bateu com o joelho na lápide e rolou pelo chão. As chaves estariam no meio da relva, mas se tiveram dificuldades em achar a lanterna, como ia conseguir recuperar as chaves? Estava acabado. Um momento de azar. E tudo estava acabado. Mas espere. Espere só um maldito minuto. Veja outra vez se não estão em algum bolso. As moedas não caíram. E se as moedas não caíram, as chaves certamente não. Desta vez, remexeu os bolsos mais devagar, tirando primeiro as moedas, chegando a virá-los pelo avesso. Nada de chaves. Apoiou-se no carro, sem saber o que fazer. Sem dúvida teria de escalar de novo a cerca do cemitério, deixar o filho ali, pegar a lanterna, subir de novo na árvore e passar o resto da noite numa busca insana das... Subitamente uma luz entrou em sua mente cansada. Abaixou-se e olhou dentro da Civic. Lá estavam as chaves, penduradas na ignição. Deixou escapar um grunhido abafado. Correu para o lado do volante, abriu a porta e tirou as chaves. Subitamente ouviu em sua mente a voz autoritária de Carl Maiden, aquela sombria figura paterna com nariz de batata e um antiquado chapéu de aba caída. Tranque o carro, leve as chaves. Não ajude a tentar o ladrão. Fez a volta pela traseira da Civic e abriu o bagageiro. Pôs lá dentro a picareta, a pá, a lanterna e fechou. Já tinha se afastado uns dez metros do carro quando se lembrou das chaves. Desta vez, as esquecera penduradas na fechadura do bagageiro. Estúpido, repreendeu a si mesmo. Se vai continuar agindo de uma forma tão estúpida, é melhor não fazer mais nada. Voltou e apanhou as chaves. Tinha pegado Gade nos braços e andado mais da metade do caminho de volta à Civic quando um cachorro começou a latir. Não, na realidade não começou a latir. Começou a uivar, um áspero gemido enchendo a rua Mason. Au, au... Escondeu-se atrás de uma árvore, se perguntando o que ia acontecer, se perguntando o que fazer. Esperou que começassem a acender as luzes de cima abaixo na rua. Na realidade, só uma luz se acendeu, numa casa bem em frente às sombras onde estava escondido. Pouco depois, uma voz rouca gritou. Cala a boca, Fred! Au! Fred respondeu. Faça-o calar, Scanlon, ou vou chamar a polícia. Alguém gritou do lado onde Lewis estava, fazendo-o pular, fazendo-o perceber como era falsa ilusão de vazio e desolação. Havia gente por toda a redondeza, centenas de olhos, e aquele cachorro estava tirando-lhes o sono, seu único cúmplice. Maldito seja você, Fred! Ele pensou. Oh, maldito seja! Fred ensaiou outro coro. Começou primorosamente pelo Au! Mas antes que pudesse emendar num bom e sólido U! Houve um som forte e vigoroso, seguido por uma série de lamúrias e ganidos baixos. O silêncio foi seguido pelo débil bater de uma porta. A luz lateral da casa do dono de Fred continuou acesa por um instante, depois foi apagada. Lewis se sentiu fortemente inclinado a permanecer na sombra, esperando. Sem dúvida, seria melhor esperar que o tumulto cessasse por completo. Mas o tempo passava depressa. Então, atravessou a rua com a trouxa e aproximou-se da Civic, não vendo absolutamente ninguém. Fred continuou calado, segurou a trouxa numa das mãos, pegou as chaves, abriu o bagageiro. Gage não cabia. Tentou colocar a trouxa verticalmente, depois na horizontal, depois na diagonal. O bagageiro da Civic era pequeno demais. Podia ter dobrado e imprensado a trouxa. Gage não ia se importar, mas simplesmente não conseguiria fazer isso. Vamos, 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 saia logo daqui, não perca mais tempo. Mas ficou parado, perplexo. Nenhuma ideia na cabeça. A trouxa com o cadáver do filho nos braços. Então, ouviu o motor de um carro se aproximando. E, sem pensar duas vezes, levou a trouxa para o banco ao lado do motorista e acomodou-a no assento. Fechou a porta, fez a volta pela traseira da Civic, bateu a tampa do bagageiro. O carro passou correndo na esquina e Lewis ouviu a balbúrdia de vozes embriagadas. Instalou-se atrás do volante, deu a partida no motor, estava estendendo a mão para acender os faróis, quando foi tomado por um pensamento terrível. E se Gade estivesse ao contrário, sentado ali com os joelhos e os quadris do lado errado, os olhos encovados fitando a janela de trás em vez do para-brisas? Não importa. Sua mente respondeu com uma fúria estridente, consequência da exaustão. Ainda vai querer se preocupar com isso? Não tem a menor importância. Mas importa, realmente importa. É Gade quem está aí. Isso não é uma trouxa de toalhas. Mas estendeu a mão e começou a passá-la delicadamente pela superfície da lona, procurando sentir os contornos que havia embaixo. Era como um cego tentando determinar a forma de um objeto. Por fim, atingiu uma saliência que só poderia ser o nariz de Gade. Estava voltado na direção correta. Só então conseguiu pôr a Civic em movimento e dar início aos 25 minutos da viagem de volta a Ludlow. A uma hora daquela madrugada, o telefone de Judd Crandall tocou, ecoando na casa vazia, deixando-o bem desperto. Sonhar em seu cochilo e no sonho, era de novo um rapaz de 23 anos, sentado no banco de uma plataforma da estrada de ferro com George Chapin e René Michaud. Os três passavam entre si uma garrafa de whisky Georgia Charger, destilado clandestinamente, mas com o selo fiscal estampado no rótulo, enquanto lá fora um vento nordeste enchia o mundo com seu gemido impertinente, silenciando tudo o que se movia, inclusive os trens na estrada de ferro BNA. Continuaram ali sentados, bebendo ao lado da barriguda locomotiva Defian, vendo o clarão vermelho dos carvões prolongar-se e ondular na atmosfera, as chamas que lembravam diamantes lançando sombras na plataforma. Contavam as anedotas que os homens guardam anos, como aqueles tesouros de trastes de quintal que os garotos conservam debaixo das camas, anedotas reservadas para noites como aquela. Como o clarão da Defian, eram histórias sem muitos detalhes, com o clarão avermelhado no centro de cada uma delas e o vento a envolvê-las. Tinha 23 anos, e Norma estava muitíssimo viva, embora sem dúvida já estivesse na cama, não esperaria por ele numa noite hostil como essa. René Michaud estava contando o que houve com um camelô judeu em Buxport, que... Foi quando o telefone começou a tocar e ele pulou na cadeira, assustado com a rigidez do pescoço, sentindo uma amarga sensação de peso caindo dentro dele, como uma pedra. Eram, pensou, todos aqueles anos entre os 23 e os 83, todos aqueles 60 anos, pesando ao mesmo tempo. E no rastro daquele pensamento, você se deixou dormir, rapaz. Isso não é maneira de vigiar esta estrada. Não hoje. Levantou-se, lutando contra a rigidez que também se instalaram em suas costas e foi até o telefone. Era Rachel. Judd, ele já veio para casa? Não, disse o velho. Onde você está? Sua voz parece mais perto. Estou mais perto. Embora a voz realmente parecesse mais perto, havia um ruído distante no fio. Era o barulho do vento em algum lugar entre a casa de Judd e onde quer que Rachel estivesse. O vento estava barulhento naquela noite, um som que sempre fazia Judd pensar em vozes de mortos suspirando em coro, talvez cantando alguma coisa distante demais para ser compreendida. Estou perto de um posto de pedagem em Bidford, na autoestrada do Maine. Bidford? Não pude ficar em Chicago. A coisa também estava me atingindo. O que quer que tenha atingido Ellie também me atingiu. E você também, Judd. Você também sente. Está em sua voz. Pois é. Ele tirou um Chesterfield do maço e colocou-o no canto da boca. Acendeu o fósforo com um pirapote e viu o bruxiliar enquanto as mãos tremiam. Suas mãos não costumavam tremer, pelo menos não antes daquele pesadelo ter começado. Ouvia sombrias rajadas de vento do lado de fora. O vento segurava a casa em suas garras e a sacudia. A força está aumentando. Posso sentir isso. Um vago terror em seus velhos ossos. Um terror como o cristal, fino e frágil. Judd, por favor, diga o que está acontecendo. Concordava que Rachel tinha o direito de saber, necessidade de saber, e achava melhor lhe contar. Finalmente ia lhe contar toda a história. Mostraria a Rachel aquela cadeia que fora se forjando elo por elo, o ataque do coração de Norma, a morte do gato, a pergunta de Lois. Alguém já enterrou uma pessoa lá em cima? A morte de Gage. E só Deus sabia que novo elo Lois podia estar forjando naquele momento. Finalmente ia lhe contar, mas não pelo telefone. Rachel, como você acabou numa estrada em vez de vir de avião? Ela explicou como perder a conexão em Boston. Aluguei um carro da Avis, mas estou demorando mais do que pensei. Perdi muito tempo para ir do aeroporto à entrada da rodovia. Só agora atravessei a fronteira do Maine. Acho que não vou conseguir chegar antes do amanhecer. Mas, Judd, por favor, por favor, me diga o que está havendo. Estou tão assustada e nem ao menos sei porquê. Rachel, preste atenção, disse Judd. Vá até Portland e passe a noite lá. Está me ouvindo? Encontre um hotel e procure. Judd, eu não posso fazer isso e procure dormir algumas horas. Não fique aflita, Rachel. Pode ser que alguma coisa esteja acontecendo hoje à noite, mas também pode ser que não. Se algo estiver ocorrendo, se é o que eu penso, sem dúvida você não ia querer estar aqui. Acho que posso cuidar do assunto e é minha obrigação, porque o que está acontecendo é culpa minha e talvez nem haja nada. Chegue aqui amanhã à tarde e tudo estará bem. Acho que Lois vai ficar muito contente em se encontrar com você. Não vou conseguir dormir, Judd. Vai, disse ele, ponderando que todos achavam que não iam dormir. Foi o caso dele e provavelmente também o de Pedro na noite em que Jesus foi preso. Dormir num posto de sentinela. Vai conseguir, Rachel, se cochilar no volante desse maldito carro alugado, se sair da estrada e se matar, o que vai ser de Lois e de Ellie? Diga o que está acontecendo. Se me disser, Judd, talvez siga seu conselho, mas tenho de saber. Quando chegar a Ludlow, quero que venha direto para cá, disse Judd. Não para sua casa. Vem aqui primeiro. Vou lhe contar tudo o que sei, Rachel. Não se preocupe. Eu estou à espera de Lois. Conte, disse ela. Não, senhora. Não ao telefone. Não vou contar, Rachel. Não posso. Vá agora. Vá para Portland e passe a noite num hotel. Houve uma pausa longa, meditativa. Tudo bem, ela disse por fim. Talvez você tenha razão, mas pelo menos me diga uma coisa, Judd. É muito grave? Posso cuidar do assunto, Judd responde. Ele respondeu num tom severo. As coisas não serão piores do que tem de ser. Os faróis de um carro surgiram lá fora, movendo-se devagar. Judd começou a se levantar. Deu uma espiada, mas tornou a sentar quando o veículo ultrapassou a casa dos Creed e sumiu ao longe. Tudo bem, disse Rachel. Eu acho. Desde o início da viagem, estou me sentindo como se tivesse uma pedra na cabeça. Deixe a pedra rolar, querida, disse Judd. Por favor, poupe-se para amanhã. As coisas aqui vão ficar bem. Promete que vai contar toda a história? Prometo. Tomamos uma cerveja e vou lhe contar a coisa toda. Então até logo, disse Rachel. Mas amanhã... Amanhã, Judd concordou. Amanhã conversaremos, Rachel. Antes que ela tivesse tempo de dizer mais alguma coisa, Judd desligou. Achou que havia comprimidos de cafeína no armário do banheiro, mas não conseguiu encontrá-los, pôs o resto da cerveja na geladeira, não sem lamentar, e preparou uma xícara de café, levou-a para o parapeito da janela e sentou-se de novo, sorvendo o café e vigiando a estrada. O café e a conversa com Rachel mantiveram no desperto e alerta por três quartos de hora, mas, de repente, sua cabeça começou a cair de novo. Nada de dormir no posto de sentinela, meu velho. Deixou a coisa a tomar conta de você. Procurou encrencas e agora tem de pagar por elas. Então, nada de dormir no cumprimento do dever. Acendeu outro cigarro, tragou profundamente e puxou uma tosse áspera de velho. Pôs o cigarro na beira do cinzeiro e esfregou os olhos com ambas as mãos. Um caminhão de dez rodas passou ruidosamente, luz escorrendo pela estrada, avançando através da noite incômoda, cortada de ventanias. apanhou-se cochilando de novo, pulou na cadeira e esbofeteou o próprio rosto com as palmas e as costas das mãos, fazendo os ouvidos vibrarem. Agora o terror lhe apertava o coração, visitante e furtivo que se introduzira no fundo de seu peito. Alguma coisa está querendo me fazer dormir, me hipnotizando. Não quer que eu fique acordado, porque ele logo estará de volta. Sim, eu sinto isso e alguma coisa quer me deixar fora do caminho. Não, falou num tom severo, de modo algum. Está me ouvindo? Vou por um fim nisto. Isto já foi longe demais. O vento gemia em volta dos beirás do telhado e as árvores do outro lado da estrada agitavam as folhas num ritmo hipnótico. Sua mente voltou para aquela noite junto da chaminé da Defian na plataforma da estrada de ferro. Ficava no lugar onde é agora o empório de móveis Everts, em Brewer. Tinha conversado a noite inteira, ele, George e Renu e Michaud. Era o único que tinha sobrado. René foi esmagado entre dois vagões de carga numa noite de tempestade em março de 1939. George Chapin morreu de um ataque cardíaco no ano passado. Entre tanta gente, ele foi o único que sobrou e os velhos ficam estúpidos. Às vezes, a estupidez se mascara como benevolência, às vezes, como orgulho. Uma necessidade de contar antigos segredos, de passar as coisas adiante, coalas do velho pote para um novo recipiente. Então, o camelô judeu entrou e disse, Tem uma mercadoria que vocês nunca viram. Esses postais aqui, vejam, parecem mulheres na praia, com roupa de banho, até que a gente esfrega com um pano úmido e aí... A cabeça de Judd caiu. O queixo se acomodou devagar, suavemente, no peito. Elas aparecem nuas como no dia em que vieram ao mundo, mas, quando as roupas secarem, voltarão a aparecer vestidas e isso ainda não é tudo. Tenho... René contando esta história na plataforma da estrada de ferro, o corpo inclinado para a frente, sorrindo e Judd segurando a garrafa. Ele sentia a garrafa e suas mãos se fecharem no ar em torno do gargalo. No cinzeiro, a brasa na ponta do cigarro ficava cada vez maior. Por fim, caiu e apagou, sua forma se acrescentando ao caprichado monte de cinzas como um signo mágico. Judd dormia e quarenta minutos mais tarde, quando as luzes traseiras da Civic piscaram lá fora e Lois dobrou à direita, entrando com o carro na garagem, Judd não ouviu nada, não se mexeu nem acordou, assim como Pedro não acordou quando os soldados romanos vieram prender um vagabundo chamado Jesus. Lois encontrou um novo rolo de fita gomada numa das gavetas da cozinha. Havia também um rolo de corda no canto da garagem, perto dos pneus que tirara da Civic no último inverno. Usou a fita para amarrar a picareta com a pá, formando uma trouxa. Usou a corda para fazer uma espécie de linga. Ferramentas na linga, Gade nos braços. Prendeu a linga nas costas, depois abriu a porta da Civic, puxando o fardo de Gade. O menino pesava muito mais que Church, talvez chegasse rastejando ao cemitério Micmac e ainda teria de cavar o túmulo, lutando para abrir o buraco no solo pedregoso implacável. Bem, ia conseguir. De algum modo, ia conseguir. Lois Creed saiu da garagem parando para desligar a luz com o cotovelo, parando outra vez no ponto onde o asfalto se transformava em grama. À sua frente, podia ver o caminho que conduzia ao cemitério de bichos. Estava bem nítido, apesar da escuridão. Forrado de relva rasteira, o caminho brilhava com uma espécie de fosforescência. O vento enfiava os dedos entre seus cabelos, embaraçando-os. Por um instante, o velho medo infantil do escuro correu-lhe pelo corpo, fazendo-o se sentir fraco, pequeno, aterrorizado. Ia realmente entrar nos bosques com aquele cadáver nos braços, caminhar sob as árvores batidas pelo vento. Passar de sombra a sombra e desta vez sozinho. Não pense mais nisso. Apenas faça. Lewis começou a andar. Vinte minutos depois, quando chegou ao cemitério de bichos, seus braços e pernas tremiam de cansaço. Ele se deixou cair numa pedra com a trouxa de lona nos joelhos, ofegando. Descansou ali por mais vinte minutos, quase cochilando, não sentindo mais medo. A exaustão parecia ter afugentado o medo. Por fim, pôs-se outra vez de pé, não acreditando muito que conseguisse escalar os troncos caídos, mas percebendo de modo um tanto vago que precisava tentar. A trouxa parecia estar pesando cem quilos em vez de vinte. Mas o que aconteceu da primeira vez aconteceu de novo. Foi como recordar vividamente um sonho. Não, não recordar, reviver. Quando pôs o pé no primeiro tronco de árvore caído, aquela estranha sensação invadiu-o de novo. Uma sensação de quase júbilo. A fraqueza não o abandonou, mas tornou-se insuportável, na realidade, sem importância. Venha atrás de mim. Venha atrás de mim e não olhe para baixo, Lois. Não hesite e não olhe para baixo. Conheça o caminho. Nós temos de atravessá-lo com passo firme e depressa. Sim, depressa e com firmeza. O modo como Judd tirara o ferrão da abelha. Conheça o caminho. Mas havia apenas um modo de seguir aquele caminho. Lois pensou. Ou ele se deixa atravessar ou não. Certa vez, tentara escalar sozinho os troncos caídos e não conseguira. Agora, porém, subiu com rapidez e segurança, como tinha feito na noite em que Judd o levara até lá. Sempre subindo, não olhando para baixo, o corpo do filho em seu sudário de lona, estendido nos braços, subindo até o vento, descobrir passagens e câmaras secretas em seu cabelo, fazendo-o espigar, repartindo-o em diferentes direções. Ficou lá no alto por um instante e logo começou a descer, o passo rápido como se descesse um lance de escada. A picareta e a pá tilintavam e chocalhavam em suas costas. Em não mais de um minuto chegava de novo ao solo fofo e coberto de gravetos da trilha, um monte de troncos por trás das costas, mais alto que acerca do cemitério. Avançou com o filho nos braços, ouvindo o gemido do vento entre as árvores. Agora aquele som não lhe trazia terror. O trabalho da noite estava quase concluído. Rachel Crid ultrapassou a placa dizendo Saída 8, mantenha a direita para Portland-Westbrook. Ligou a seta e guiou o chevette da Avis para a pista de desvio. Podia ver com nitidez o luminoso verde contra o céu noturno, Holiday Inn, uma cama, dormir, um fim para aquela tensão contínua, torturante, um fim, ao menos por algum tempo, para a saudade mortificante do filho que não estava mais a seu lado. Aquela dor, ela descobrira, era semelhante à das grandes extrações dentárias. De início, havia um entorpecimento, mas, através dele, se podia sentir a dor emboscada, a dor esperando sua vez como um gato com a cauda no ar. E quando passava o efeito da nova ocaína, ó, sem dúvida a pessoa não ficava desapontada. Disse que foi mandado para avisar, mas não podia interferir. Disse que estava perto do pai porque os dois estavam juntos quando a alma dele desencarnou. Judd sabe, mas não quer dizer. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa. O quê? Suicídio? Será suicídio? Não, Lois. Não posso acreditar, mas ele estava mentindo. A mentira estava estampada nos olhos. Ó, merda! Cobria todo o seu rosto, como se ele quisesse que eu descobrisse, que eu descobrisse e desse um fim à brincadeira, porque uma parte dele estava com medo, com muito medo. Com medo? Lois nunca tem medo. Subitamente deu uma guinada para a esquerda com o volante do chevette. O carro teve aquela resposta abrupta, comum aos carros pequenos, pneus guinchando no asfalto. Por um instante pareceu que ia capotar, mas não chegou a tanto e ela seguiu de novo para o norte, a saída oito com o confortável Holiday Inn sumindo no retrovisor. Vi uma nova placa, um brilho estranho de tinta fosforescente. Próxima saída, rodovia 12, Cumberland, centro de Cumberland, Área de Jerusalém, Falmouth, norte de Falmouth. Área de Jerusalém, ela pensou distraída. Que nome estranho! Por alguma razão, não é um nome agradável. Venha dormir em Jerusalém. Mas não dormiria naquela noite. Apesar do conselho de Judd, estava agora disposta a dirigir até chegar em casa. Judd sabia o que havia de errado e prometera pôr um ponto final na coisa, mas o homem tinha oitenta e poucos anos e perder a esposa há apenas três meses. Não depositava grandes esperanças em Judd. Jamais devia ter permitido que Lois a empurrasse para fora de casa, mas ficara muito abatida com a morte de Gage. E Ellie, Ellie com o retrato do irmão no trenó, o rosto desfigurado, era a imagem de uma criança que tivesse sobrevivido a um tornado ou as bombas de caças de mergulho caindo do azul do céu. Em certos momentos, na sombria vigília da noite, quase chegou a odiar Lois pela dor que ele estava provocando, por não lhe ter proporcionado o consolo de que ela precisava, nem ter permitido que ela o consolasse, mas não pôde. Ainda o amava muito e o rosto dele parecera tão pálido, tão temeroso. O ponteiro do velocímetro estabilizou-se um pouco à direita dos cem por hora, mais de um quilômetro e meio por minuto, talvez duas horas e quinze minutos até Ludlow. Talvez ainda conseguisse chegar antes do nascer do sol. Tateou pelos botões do rádio, encontrou uma estação de Portland transmitindo rock, aumentou o volume e cantou junto, procurando se manter acordada. Uma hora depois, a estação começou a fugir e ela passou para uma emissora de Augusta, baixou a janela e deixou o vento forte do ar noturno bater em seu rosto. Teve vontade de saber se aquela noite ia mesmo terminar. Lewis redescobrira seu sonho. Estava em suas malhas. A cada momento, olhava para baixo, certificando-se de que carregava o corpo num pedaço de lona, não num saco verde do inferno. Lembrou-se que, ao despertar na manhã seguinte à jornada que fizera com Church, até lá em cima, mal conseguiu recordar o que tinha feito. Agora, porém, lembrava muito bem como as sensações tinham sido nítidas, com que intensidade foram experimentadas pelos seus sentidos, como pareceu vivenciar o bosque como se o bosque fosse uma coisa viva, numa espécie de contato telepático com ele. Seguia o caminho, subindo e descendo, redescobrindo os pontos onde parecia tão largo quanto a rodovia 15, onde se estreitava até obrigá-lo a andar de lado para manter a trouxa livre dos arbustos, onde serpenteava através de grandes e altas catedrais de árvores. Podia sentir o aroma forte da resina de pinho e ouvir o estranho amassar dos gravetos na sola dos pés, uma sensação bem mais concreta do que um mero som. Por fim, a trilha começou a se inclinar para baixo de forma mais íngreme e constante. Pouco depois, um dos pés chapinhou em água empoçada, quase atolando no solo coberto de lodo, areia movediça, se a informação de Judd fosse digna de crédito. Lois olhou para baixo e viu a água estagnada entre punhados de juncos e arbustos rasteiros, feios, com folhas tão grandes que pareciam tropicais. Lembrou que também naquela outra noite a luz parecera mais brilhante, mais carregada de eletricidade. Este trecho é como a passagem dos troncos. Você precisa andar com passo firme e sem se afobar. Venha atrás de mim e não olhe para baixo. Sim, está bem. E, aliás, alguma vez já viu plantas como essas no Maine? No Maine ou em qualquer outra parte? Que diabos são essas plantas? Não importa, Lois. Simplesmente continue. Começou de novo a andar, olhando para o solo úmido, pantanoso, até ver a primeira moita. Depois passou a olhar só para a frente, os pés se movendo de um monte de relva a outro. Fé é aceitar a gravidade como um postulado, ele pensou. Não aprender aquilo num curso universitário de teologia ou filosofia. Era uma frase que um dia seu professor de física do colégio lançara no fim da aula, algo que Lois nunca esqueceu. Aceitava a capacidade que tinha o cemitério Micmac de ressuscitar os mortos e avançava pelo pequeno pântano de Deus com o filho nos braços, sem olhar para baixo ou para trás. Aqueles trechos pantanosos estavam mais barulhentos do que no final do outono. Pererecas faziam ruído entre os juncos um couro estridente que Lois achou estranho e nada agradável. Vez por outra, uma rã tangia uma corda grave no fundo da garganta. Não havia avançado mais que uns vinte passos no pequeno pântano de Deus quando alguma coisa começou a esvoaçar com extrema velocidade em torno dele. Talvez um morcego. A névoa rasteira também começou a rodopiar a seu redor, primeiro cobrindo-lhe os sapatos, depois as pernas, encerrando-o por fim numa luminosa cápsula branca. A névoa parecia ainda mais brilhante que da outra vez, um fulgor que pulsava como a batida de um estranho coração. Jamais sentira tão intensamente a presença da natureza, uma espécie de força aglutinante, um ser real, possivelmente consciente. O pântano estava vivo, mas não num sentido abstrato. Se lhe pedissem para definir a qualidade ou natureza daquela vitalidade, não seria capaz. Sabia apenas que era cheia de potencialidades, estava impregnada de energia. No meio dela, Lois se sentia muito pequeno e muito mortal. E, de repente, ali estava aquele som. Também já o ouvira da primeira vez um riso alto, gorgulejante, que ia se transformando num soluço. Houve silêncio. Depois, o riso voltou, agora na forma de um guincho enlouquecido, que fez o sangue de Lois se congelar nas veias. A névoa deslizava como num sonho ao seu redor. O riso se extinguiu, deixando apenas o roncar do vento, ouvido, mas já não sentido. Era claro que aquele terreno tinha de ser uma espécie de redoma geológica sobre a terra. Se o vento pudesse penetrar ali, teria dissipado a névoa. E Lois não estava muito convencido de que gostaria de ver o que havia atrás dela. Você também pode ouvir sons parecidos com vozes, mas são apenas as gralhas do sul, lá para os lados de Prospect. O som chega até aqui. É engraçado. — Gralhas, disse Lois, e mal reconheceu o som estranho, um tanto fantasmagórico, da própria voz, mas sentia-se bem. Deus o estava ajudando. Ele realmente se sentia bem. Hesitou um pouco e depois continuou, como que para puni-lo daquela breve pausa, o pé escorregou numa moita e ele quase ficou sem sapato. A custo, tirou o pé do limo viscoso da poça d'água. O riso, se é que era um riso, voltou de novo, desta vez pela esquerda. Momentos depois, veio por trás dele, diretamente por trás dele. Talvez Lois pudesse se virar e ver, a menos de trinta centímetros de suas costas, uma coisa horripilante, de dentes arreganhados e olhos brilhantes, mas, desta vez, nem diminuiu o passo. Continuou avançando, olhando sempre à frente. Subitamente, a névoa perdeu a luminosidade e Lois percebeu que havia um rosto no ar, olhando com malícia, fazendo sons esquisitos com a boca. Os olhos puxados para cima, como numa pintura clássica chinesa, eram uma coisa cinzenta e amarelada, funda, brilhante. A boca estava contorcida num ricto. O lábio inferior parecia virado pelo avesso, revelando dentes com manchas escuras ou corroídos até as raízes. Mas o que mais o impressionou foram as orelhas, que não eram absolutamente orelhas, mas chifres curvados. Não eram como chifres do diabo, eram como chifres de carneiro. Aquela cabeça medonha, flutuante, parecia estar falando, ou melhor, rindo. A boca se movia, embora o lábio virado ao contrário nunca voltasse à sua forma e lugar naturais. Veias palpitavam, as narinas pareciam chamejantes, cheias de vida e respiração, exalando uma fumaça branca. Quando Lois chegou mais perto, a língua pendeu pela boca. Era muito comprida e pontuda, de uma coloração amarelo-escura. Estava coberta com escamas de pele, e uma delas saltou com uma tampa de um poço, liberando um verme branco. A ponta da língua deslizou preguiçosamente no ar, ultrapassando o ponto onde a cabeça poderia ter seu pomo de Adão. A cabeça ria. Segurou Gade com mais força, apertou-o de encontro ao peito, como se quisesse protegê-lo. Seus pés tropeçaram e começaram a deslizar na superfície escorregadia da moita, onde dificilmente encontrariam um ponto de apoio. Você pode ver o fogo de Santelmo, aquilo que os marinheiros chamam de fogo fátuo. Tem formas engraçadas, mas não é nada. Se vir algumas dessas formas e elas o incomodarem, é só virar o rosto para o outro lado. A voz de Gade deu-lhe um novo ânimo. Voltou a lançar-se decididamente à frente, cambaleando em princípio, depois recuperando o equilíbrio. Não olhou para o lado, mas reparou que o rosto, se fosse realmente um rosto e não apenas uma forma gerada pela névoa e por sua própria mente, parecia sempre se manter na mesma distância. Segundos ou minutos mais tarde, simplesmente se dissolveu na névoa que ondulava ao redor. Não era o fogo de Santelmo. Não, é claro que não. Aquele lugar estava cheio de espíritos, tenebrosamente repleto. O sujeito podia olhar em volta e ver uma coisa capaz de enlouquecê-lo. Mas Lois não queria pensar mais nisso. Não era preciso pensar nisso. Não era preciso. Alguma coisa estava se aproximando. Lois parou completamente atento ao ruído, ao inevitável ruído de aproximação. Sua boca se abriu. Cada tendão que lhe sustentava o queixo simplesmente cedeu. Era um som completamente diferente de tudo que já ouvira. Um som com vida própria e um som profundo. De algum lugar nas vizinhanças e cada vez mais perto dele, os arbustos vinham se rompendo. Ouvia o estalar da vegetação sob a pressão de pés inconcebivelmente grandes. O solo gelatinoso começou a estremecer numa forte vibração. Tomou consciência de que estava gemendo. Oh, meu Deus! Oh, meu bom Deus! O que é isso que está se aproximando através da névoa? E mais uma vez apertou o gade de encontro ao peito. Percebeu que as pererecas e as rãs tinham silenciado. Percebeu que o ar úmido, nevoento, adquirira um cheiro estranho e nauseante como carne de porco estragada. Não importa o que fosse, era imenso. O rosto espantado e apavorado de Lois esticou-se cada vez mais como se seguisse a trajetória de um foguete recém-disparado. A coisa avançava compactamente em sua direção e ele ouviu o majestoso som de uma árvore, não um galho, mas uma árvore inteira caindo perto. Viu alguma coisa? A névoa desenhou momentaneamente um contorno cinza-azulado, mas aquela forma difusa, mal definida, tinha quase vinte metros de altura. Não era uma sombra, não parecia um fantasma sem substância, podia sentir o deslocamento do ar à sua passagem, podia ouvir o baque gigantesco de seus pés, a sucção do lodo à medida que eles avançavam. Por um instante, acreditou ter visto duas centelhas amarelo-alaranjadas no alto, sem telhas como olhos. Então o som começou a se extinguir e, enquanto sumia, uma perereca gritou hesitante, uma, mas foi respondida por outra. Uma terceira juntou-se à conversa, uma quarta transformou-a numa animada discussão, uma quinta e uma sexta numa convenção de pererecas. Os sons do avanço da coisa, lento, mas não casual, talvez aquilo fosse o pior de tudo, aquela sensação de caminhada consciente. Iam se distanciando para o norte, pouco a pouco, cada vez mais baixos, até desaparecerem. Por fim, Lewis voltou a caminhar. Seus ombros e costas estavam enrijecidos por uma dor torturante. Uma camada de suor cobria-o do pescoço aos pés. Os primeiros mosquitos da estação, recém-saídos do ovo e famintos, viram nele boa oportunidade para uma refeição tardia. O vendigo, meu Deus! Aquilo era o vendigo, a criatura que se move através do norte do país, a criatura que pode nos tocar e nos transformar em canibais. Era isso, o vendigo passando a uns 60 metros de mim. Disse a si mesmo para não ser ridículo, para ser como Judd e afastar as especulações sobre o que pudesse ver ou ouvir além do cemitério de bichos. Eram gralhas, era o fogo de Santelmo, eram os gritos de uma torcida de futebol, que fossem qualquer coisa, mas não criaturas que cambaleiam, rastejam, deslizam como cobra, tropeçam pelo mundo. Que pensasse em Deus na missa dos domingos, nos ministros episcopais com vestes brancas e brilhantes, mas que não pensasse em horrores sombrios, arrastando-se na face escura do universo. Avançou carregando o filho e o solo voltou a se firmar sob seus pés. Pouco depois, chegou a uma árvore caída. Na névoa que se fragmentara, a copa verde escura lembrava um espanador que a empregada de um gigante tivesse deixado cair. A árvore estava partida, despedaçada. As lascas eram tão recentes que a polpa branca e amarela ainda drenava a seiva. Lois tocou na seiva ao transpor a árvore. Era quente. Do outro lado, havia uma monstruosa depressão no terreno, que ele atravessou com dificuldade, agarrando-se com mãos e pés. Embora houvesse juníperos e pés de louro esmagados na terra, recusou-se a acreditar que aquilo fosse uma pegada. Podia ter virado para trás e ver se era realmente o que parecia, mas não o fez. Simplesmente continuou a andar, a pele fria, a boca quente e seca, o coração disparando. Seus pés pararam de chapinhar no lodo. Por algum tempo, houve apenas o ruído seco dos gravetos de pinho. Depois, caminhou sobre pedras. estava chegando. O solo começou a se elevar mais depressa. Lois bateu dolorosamente com a canela numa saliência e não era apenas um pedaço de rocha. Ele esticou um dos braços, o tendão do cotovelo que ficara entorpecido, rangeu um pouco e tocou-a. Há degraus aqui, talhados na rocha. Venha sempre atrás de mim. Agora, só precisamos chegar ao topo. Então, começou a subir e a sensação de alegria voltou de novo, superando a exaustão, pelo menos até certo ponto. Não sentia medo enquanto galgava os degraus sob o incessante rio de vento. Agora, ele estava mais forte, encrespando-lhe as roupas, fazendo as pontas do pedaço de lona que envolvia Gage baterem como tiros de revólver, sacudirem como o alto da vela de um barco. Inclinou a cabeça para trás e viu o fantástico esparramar de estrelas, mas não reconheceu nenhuma das constelações e, perturbado, desviou o olhar. A seu lado, havia uma parede de rocha, não suave, mas escarpada, cheia de fendas e saliências, assumindo aqui a forma de um barco, a lia de um cão, mais adiante a de um rosto de homem com olhos fundos severos. Mas os degraus que tinham sido talhados na rocha eram suaves. Lewis chegou ao topo e parou, a cabeça baixa, o corpo oscilando, o ar circulando com força pelos pulmões, que ardiam como bexigas cruelmente golpeadas. As costas pareciam perfuradas por um grande caco de vidro. O vento corria por seu cabelo como um dançarino, rugia em seus ouvidos como um dragão. Parecia haver mais claridade. Será que da primeira vez o céu estava nublado ou ele simplesmente não se preocupara com isso? Não importa, agora podia ver melhor o platô. Isso foi suficiente para fazer um calafrio lhe rastejar pela espinha. Era idêntico ao cemitério de bichos. Evidentemente, você já sabia disso. Sua mente suspirou enquanto ele observava as pilhas de pedras que outrora tinham servido como monumento fúnebre. Você sabia disso, pelo menos suspeitava. Não círculos concêntricos, mas uma espiral. Sim, ali no topo daquela mesa rochosa, voltada para a fria luz do luar e as distâncias escuras entre as estrelas, ali estava uma espiral gigantesca, feita pelo que os antigos chamariam de mãos versáteis, mas não havia mais monumentos fúnebres. Todos tinham sido desfeitos quando as coisas enterradas lá embaixo voltaram à vida e cavaram para sair. Contudo, as pedras tinham caído de maneira tal que a forma da espiral continuava nítida. Será que alguém já viu isto aqui do ar? Lois se perguntou ao acaso, pensando naqueles desenhos que uma tribo de índios ou algum outro grupo fizeram num deserto da América do Sul. Será que alguém já viu isto aqui do ar e se viu o que terá pensado? Eu gostaria muito de saber. Ajoelhou-se e com um suspiro de alívio pousou o corpo de Gade no chão. Por fim, o senso de responsabilidade começou a voltar. Usou o canivete para cortar a fita gomada que amarrava a picareta e a pá penduradas em suas costas. Elas caíram no chão, produzindo um ruído metálico. Lois também se jogou no chão e esticou-se por um instante, braços e pernas abertos, olhando atônito para as estrelas. O que era aquela coisa nos bosques? Lois, Lois, você acha mesmo que pode haver algo de bom no clímax de uma peça que tenha entre seus personagens uma coisa daquelas? Mas era tarde demais para voltar atrás e ele sabia disso e, sem dúvida, argumentou consigo mesmo. Tudo ainda pode correr muito bem. Não há ganho sem risco e talvez não haja risco sem amor. Ainda tenho minha maleta, não a que está no andar de baixo, mas a da prateleira de cima do banheiro, aquela que mandei Judd buscar na noite em que Norma teve o ataque do coração. Há seringas ali e se alguma coisa acontecer, alguma coisa de ruim, ninguém precisa saber, a não ser eu. Seus pensamentos se dissolveram num monótono e inarticulado murmúrio de prece. As mãos procuraram a picareta e, ainda de joelhos, Lois começou a cavar. A cada golpe da picareta caía sem forças sobre o cabo, como um velho romano caindo sobre a espada. Mas, pouco a pouco, o buraco tomou forma e se aprofundou. Tirava as pedras e empurrava, distraído, a maioria delas para o monte crescente de terra, mas separava algumas para o monumento. Rachel deu tapas no rosto até ele começar a ficar vermelho. Mesmo assim, continuou sonolenta. Certa vez, quando a cabeça começou a cair e ela estremeceu, tentando se manter acordada, agora passava por Pittsfield e a estrada estava vazia, julgou, por uma fração de segundo, que dezenas de olhos a observavam, olhos prateados e duros, piscando como chamas frias, ávidas. Então, eles se dissolveram nos pequenos espelhos das cercas do acostamento. O chevette tinha saído da estrada. Deu uma guinada para a esquerda e os pneus guincharam. Acreditou ter ouvido um leve baque. Talvez o para-choque dianteiro tivesse batido de lado numa daquelas aparas. O coração lhe saltou no peito, começou a bater com tanta força entre as costelas que ela viu pequenas manchas diante dos olhos aumentando e diminuindo no ritmo dos batimentos. E pouco depois, apesar de ter escapado por um triz, apesar do susto e de Robert Gordon gritando Red Hot no rádio, estava cochilando outra vez. Foi atingida por pensamentos loucos, paranoicos. Paranoia, tudo bem, ela murmurou sobre o rock and roll e procurou rir, mas não pôde. Não de fato, porque os pensamentos continuaram e no fundo da noite adquiriram uma espécie de fantástica credibilidade. Começar a se sentir como um personagem de desenho animado que corre para dentro do elástico de uma gigantesca tiradeira. É cada vez mais difícil esticar o elástico até que, por fim, a energia potencial da borracha fica igual à energia real do avanço. A inércia se transforma. Em quê? Física elementar, em alguma coisa tentando atirá-la para trás. Fique fora disso, está me ouvindo, e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, o corpo de Gate, por exemplo, mas uma vez posto em movimento. Desta vez, o guincho dos pneus foi mais alto, o risco maior. Por um instante, houve apenas o som torturante, ríspido, do chevette roçando em cabos de aço, raspando a tinta, cobrindo-se de arranhões metálicos. Por um instante, o volante não respondeu, e Rachel pisou no freio, soluçando. Desta vez, tinha realmente adormecido, não apenas cochilado, mas dormido e sonhado a cem quilômetros por hora. Se não houvesse proteção no acostamento, se estivesse atravessando uma pequena ponte, se engradiu. Entrou no acostamento, encostou o carro e chorou com as mãos no rosto, atordoada, assustada. Alguma coisa está querendo me manter longe de Lois. Quando achou que tinha recuperado o controle, começou de novo a dirigir. A coluna de direção não parecia ter sofrido danos, mas com certeza teria sérios problemas quando fosse devolver o carro na agência da Avis do aeroporto de Bangor. Não importa, uma coisa de cada vez. Agora tenho de tomar um café. Essa é a primeira providência. Quando chegou à estrada de Pittsfield, virou à direita, andou mais um quilômetro e meio e entrou num posto de gasolina, entre luzes brilhantes de mercúrio e o ronco abafado dos motores diesel dos caminhões. Mandou encher o tanque. Alguém deu uma unhada feia do lado do seu carro, disse o rapaz do posto com um ar de estupefação. Depois foi para o restaurante que cheirava a banha, ovo mal cozido e, graças a Deus, café bem forte. Bebeu três xícaras, uma atrás da outra, como se tomasse um remédio. Um café forte com muito açúcar. No balcão e nas mesas, havia alguns motoristas de caminhão brincando com as garçonetes. Sob aquelas luzes fluorescentes acesas no fim da madrugada, todas as garçonetes conseguiam ficar parecidas com enfermeiras cansadas e cheias de trabalho. Rachel pagou e voltou para onde estacionara o chevette. Ele não queria pegar. Quando a chave virava, o solenoide dava um estalo seco e nada mais. Rachel começou a bater lentamente com os punhos no volante. Algo estava querendo detê-la. Não havia razão para o carro novo em folha e com menos de oito mil quilômetros rodados em guiçar. Mas era isso que estava acontecendo. Por incrível que pareça, era isso. E lá estava ela, retida em Pittsfield, quase a oitenta quilômetros de casa. Prestou atenção ao ronco incessante dos grandes caminhões e teve uma repentina, absurda certeza de que o caminhão que matara Gade se achava entre eles. Não roncando, mas rindo, abaixou a cabeça e começou a chorar. Lou estropeçou em alguma coisa e se estatelou no chão. Por um instante, achou que não seria capaz de se levantar. A possibilidade de levantar pareceu de fato muito remota. Ficou ali deitado, ouvindo o coro das pererecas e rãs do pequeno pântano de Deus e sentindo o coro de dor e dormência dentro do próprio corpo. Ficaria deitado até dormir ou morrer, provavelmente morrer. Podia lembrar-se de ter feito a trouxa de lona deslizar para o buraco que tinha cavado e depois tornar a encher o buraco de terra usando apenas as mãos. Talvez se lembrasse ainda de ter empilhado pedras sobre a sepultura de uma base ampla a um ponto, como uma pirâmide. Daí em diante, lembrava-se de muito pouco. Obviamente tinha descido os degraus ou não estaria ali. Mas onde estava? Olhando em volta, julgou reconhecer um dos trechos de velhos e grandes pinheiros não muito longe das árvores caídas. Teria atravessado todo o pequeno pântano de Deus sem ter percebido? Seria possível? Sem dúvida. Já chega. Vou dormir aqui mesmo. Mas foi esse pensamento, aparentemente tão confortador, que o fez levantar e seguir caminho. Pois se ficasse ali, aquela coisa poderia encontrá-lo. Talvez, naquele momento mesmo, estivesse nos bosques a sua espreita. Estregou a palma da mão no rosto e ficou absolutamente perplexo ao ver sangue nela. Será que batera com o nariz em algum lugar? Mas o que interessa essa porra? Murmurou com voz áspera e cambalhou estupidamente ao redor até encontrar a pá e a picareta. Dez minutos depois, os troncos caídos surgiram à sua frente. Lewis escalou-os, tropeçando várias vezes, mas de alguma forma conseguindo sempre se equilibrar. No entanto, quando já estava quase do outro lado, olhou para os pés e, de imediato, ouviu um galho estalar. Não olhe para baixo, Judd dissera. Outro galho rolou, fazendo seu pé deslizar, e ele caiu de lado com um forte baque, o vento a golpeá-lo furiosamente. Que o diabo me leve se este não é o segundo cemitério em que caio esta noite. Que o diabo me leve se ainda não estiver satisfeito. Começou de novo a tatear em busca da picareta e da pá. Conseguiu pegá-las. Por um instante, examinou o cenário que o cercava, visível à luz das estrelas. Bem perto dele estava o túmulo de Smuck, ele era obediente, e de Trixie, atropelada na estrada. O vento ainda soprava forte e ele ouviu o fraco tlin-tlin-tlin de um pedaço de metal, talvez uma antiga lata da Del Monte, trabalhosamente cortada com o alicate do pai pelo triste dono de algum cãozinho, depois achatada com um martelo e presa numa estaca. A ideia fez o medo assaltá-lo de novo, mas estava excessivamente cansado para sentir o medo como algo mais que uma palpitação um tanto nauseante. Fizera a coisa. Aquele contínuo tlin-tlin-tlin brotando da escuridão convenceu-o de vez que sua missão estava encerrada. Atravessou o cemitério de bichos, ultrapassou o túmulo de Marta, nossa coelha de estimação, falecida em 1º de março de 1965, aproximou-se da tumba do general Patton e do enferrujado pedaço de lata que indicava o lugar de descanso final de Polinésia. o lugar de descanso do general de Polinésia. Obrigado.